Boa noite. A Marinha agora tem um carro de combate a incêndio. O objetivo é ajudar a corporação dos bombeiros durante as queimadas na extensa área do sanatório. O veículo chegou ao sanatório naval de Nova Friburgo há pouco mais de um mês. Para operá-lo, 11 militares da Marinha receberam treinamento específico do 6º Grupamento de Bombeiros Militares do município. Nós ajudamos o comandante Luiz Carlos na preparação do pessoal para operar e para guarnecer esse carro também. E nós temos a expectativa que, pelo menos a partir de agora, a Marinha nesse aspecto de cuidar da grande área verde que ela possui, que ela vai ser autossuficiente. Homens e mulheres fazem parte da equipe composta por sete soldados, um enfermeiro, dois motoristas, além do suboficial que comanda todo o trabalho. A área que nós temos é uma área muito grande, sujeita a incêndios florestais. E esse caminhão vem a facilitar para a gente o transporte tanto do pessoal quanto do material. O caminhão foi adquirido pela Marinha do Brasil e com capacidade para transportar até 4 mil litros d'água, é um importante equipamento no combate a incêndios de grandes proporções. Os jatos de água podem alcançar até 50 metros de distância e os motoristas são os responsáveis pela operação do painel de comando. Para o diretor da instituição, o veículo vai potencializar o trabalho de preservação e proteção do complexo militar, que hoje ocupa uma área de mais de 3 milhões de metros quadrados com mata fechada. Dessa totalidade, somente 7% construído, 93% ainda em área nativa. Assim sendo, na época da estiagem, fica muito suscetível a focos de incêndio. Então nós observamos a necessidade de nós termos um caminhão aqui para que possamos ficar mais independentes e coibirmos algum foco de incêndio assim que apareça. E com isso evitar estragos maiores aí na nossa área preservada. O comandante do Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo ressaltou a importância de poder contar com o apoio da equipe de combate a incêndios da Marinha do Brasil. Eu acredito que não haveria dificuldade da Marinha do Brasil apoiar o estado do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros, caso haja necessidade. Lembrando que qualquer ocorrência deve ser direcionada ao Corpo de Bombeiros pelo número...